Farei de você a essencialidade do meu ser, e de Jardias, de Vasconcelos, vou oferecer a ti o encanto da felicidade, o sorriso da alegria. Vou dar a você todo o amor da minha vida, eu serei para a vossa pessoa o seu próprio encantamento, poderei lhe oferecer muito mais se tiver o vosso amor. Quero fazer da sua vida a harmonização da vossa alma, deste modo serei o seu caminho. Assim sendo, sou apenas seu, o que te oferecerei, você jamais esquecerá. Portanto, sou a substancialidade do seu corpo, a cognição da vossa razão, a emoção do seu sentimento. Poderei te oferecer muito mais se perceber que você me ama. Deste modo serei a vossa exuberância, o brilho dos seus olhos, a incandescência da vossa contemplação. O meu coração bate forte, tamanho é o encantamento, sinto em meus sonhos o seu inefável encanto. Indelével doçura, você é a minha sorte, ninguém neste mundo me rende tamanha sedução. Assim eu te chamo, o meu grande desejo, a dignificação dos meus sonhos. Nesta vida, tenho tanto carinho por você, pois percebi que você me ama, sendo desta forma, pertenço ao vosso encantamento. Um carinho inqualificável você terá para o resto da sua vida, porque sei da vossa doçura. O meu coração bate forte com indescritível emoção. Você é a solução do meu presente. Te chamo a cada instante, meu pedaço de ouro. Deste modo lhe denomino. Com efeito, estou preso à vossa substancialidade. Você é o meu corpo. Você é o meu corpo. Eu sou a sua alma. Somos consubstanciais. Rendo a vossa pessoa o encanto da sua sedução. O meu coração. O meu coração é seu. A minha alma também. O meu espírito. A minha cognição. Você é o meu coração. Você é o meu sonho sonhado. O meu desejo glorificado. Você é o meu paraíso prometido. O mundo imaginado. A razão pela qual sou seu e de mais ninguém. O meu sentimento pertence à vossa exuberância. Entregarei a ti o meu amor. Em troca quero o vosso afeto. Você deve cuidar do que é seu. Pois serei tão somente da vossa pessoa. Portanto, cuida do vosso amor. Pois o meu sonho vai muito longe. Serei eternamente a vossa felicidade. Com efeito. Estou aqui. Esperando por ti. Venha correndo cuidar do seu amor. Estou te esperando. Quero você cuidando do meu coração. Venha, eu farei de ti a substancialidade do meu ser. Oferecerei à sua pessoa todo o amor que tenho guardado na essencialidade da minha alma. Serei a eternidade do brilho da vossa contemplação e de jardias de Vasconcelos. Estourar. F coisa sobre os pensamentos. Estourar. F coisa sobre os pensamentos da sua espécie. A CIDADE NO BRASIL